Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júlio Silva Pena, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles e saiu o resultado do CFO. Mas que lambança, hein, Dona Oneb? Socorro, secretário de Segurança Pública! Socorro, governador Jerônimo! Socorro, comandante da Polícia Militar e comandante do Corpo de Bombeiro Militar, Paulo Cotinho e Ades Mastazine fizeram a maior lambança em um dos maiores concursos da Bahia. Estão brincando com o futuro de pessoas que, em breve, poderão ser o quê? Daqui a alguns anos, ser comandante da Polícia Militar, ser comandante do Corpo de Bombeiro, ser secretário de Segurança, e eles fazem a maior lambança. Nem as empresas que brincam aí, os cursinhos que brincam aí de simulado, erram o resultado como eles erraram. Não tem respeito com os candidatos. Mas, como eu falo sempre, né, gosto de falar que eu só faço isso porque é canal de YouTube, pra ganhar visualização, pra ganhar dinheiro, eu não ganho nem de R$500 aqui, mas já chega dando joinha. Isso! Manda o vídeo pros colegas, bota a visualização, se inscreve no canal. Pronto! Que não dizem que é só pra isso, então é só pra isso. Então, agora, continuando aqui. Gente, o resultado, eu não vou fazer o trabalho todo, não. Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidamente, um dos resultados. Eu tava fazendo o masculino do bombeiro, o feminino do bombeiro, peguei aqui o feminino da Polícia Militar, e aí eu quero falar pra vocês. O resultado, em primeiro lugar, ele teria que sair, e eu vou provar isso em edital, o resultado da prova objetiva. Que primeiro tem de chamar isso aqui, ó. É o pessoal que vai ter direito a ter sua prova discursiva corrigida. E aquilo tem critério de desempate. Então, o que é que acontece? São 120 de ampla. Pra o quê? CFOPM masculino. Se tiver ali com a mesma nota, o 119, 120, até o 150, todos terão direito a prova discursiva. Não tem critério de desempate para correção da redação. Não tem. A mesma coisa aqui na cota. São 50 cotistas? Quando pegar os 50 cotistas, se o último tiver empatado lá tudo com a mesma nota, 71,25, tem de corrigir de todo mundo que foi 71,25. Vou provar em edital que critério de desempate é pra depois. Pra depois. Quando for chamar 1,5 vezes pras próximas etapas. Que nem todo mundo que apareceu ali na lista, ah, eu já tô dentro. Não tá não. Leio o edital. Eu vou ler o edital e vou mostrar em cada lugar do edital pra vocês. Gente, o que é que acontece? Peguei aqui a parte de bombeiro. Deixa eu ver. Eu tava com a parte aqui. Ó, que confusão. Ó. Oficial Polícia Militar Feminino. Pronto. Nós temos aqui o nome das guerreiras. Só que as oito guerreiras que estão ali, né, na parte de cotistas, elas foram bem aprovadas e ampla. E no edital explica muito bem. Se você, primeiro, primeiro, ó, tem de classificar as vinte e duas primeiras colocadas. Que tem de chamar vinte e seis. Que teve empate ali entre elas na colocação. E tem de corrigir a redação de todas essas vinte e seis. Depois, aí sim que vai olhar oito cotistas que não conste ali. Se a pessoa é cotista e foi aprovada dentro de ampla, teve nota suficiente pra concorrer em ampla, ela não figura em cotista. Em cotista só aparecem os cotistas. Ah, mas o nome... O nome pode até aparecer, mas não computa como vagas. Por isso que a lei é pra beneficiar cotistas. Assim não tá beneficiando ninguém. A Luísa e Maria, ela não precisou de nada de cota. Ela foi primeira colocada. Sem precisar de cota nenhuma. A Laísa da Silva também não precisou de cota nenhuma. Ela passou em ampla. Primeira, segunda colocada ali. Com a nota objetiva, primeira colocada, empatada. E as duas tiraram a mesma nota também na redação. Noventa e cinco. Empate técnico ali. Interessante foi a Sara Noemi, que saiu lá de setenta e um vírgula vinte e cinco e tirou cem na redação. Foi parar em segundo. Jogou duro. Parabéns, Sara. E aí, gente, o que que acontece? Não foi feito isso. Eu vou precisar da ajuda de vocês. O que é ajuda? Eu preciso... Não. Em primeiro lugar, a gente vai falar aqui. A gente vai ter de dar uma parada no concurso. É. Tem de cobrar a lista objetiva para saber quem tem direito à prova discursiva corrigida. E não saiu isso. Então, vocês vão ter de começar a prova evidencial. Eu vou provar todos os erros aqui. E vocês vão tomar a iniciativa, ir para a Defensoria Pública, ir para o Ministério Público. Não precisa ir para o comando da Polícia Militar e do Corpo de Mombeno Militar. Nem para o Neb, que ela não resolve nada. Ela se acha soberana. Ela se acha soberana acima de tudo, acima de Deus. Então, ninguém interfere. Vocês têm de provar o que eu vou mostrar para vocês. Porque eu não vou. Eu não vou porque... Olha o que está acontecendo com a minha vida. Três anos que eu não vejo minha filha. Então, dia 14 de fevereiro, estou embarcando para o que ela dá, que eu tenho de ver minha filha. Foi os 500. Depois foram os homologados. O pessoal do CFO de 2019, que ficaram de fora, os excedentes. Eu corri atrás. Eu fiquei lá indo no comando três, quatro vezes na semana. E depois, o mérito foi para outra pessoa. Deram para um deputado aí. Rosenberg. Pronto. Parabéns. Ele ficou com o meu mérito todo. Eu que trabalhei, que fiz, mas ele. Só uma guerreira, Isabela Soares, que veio me agradecer. O resto virou a cara para mim. Nem me convidaram para os padir. Eu não fui com vergonha. Isabela me convidou. Eu não fui porque os outros me convidaram. Quer dizer, você faz o trabalho e outro lá leva o crédito. Eu digo, ah, então tá bom. Não me meto mais. E também saí candidato a deputado e me ferrei. Então, eu agora tenho de cuidar da minha vida. Eu botei essa camisa aqui. Fiz um vídeo em 2019, antes de vir para cá. E aí, o que é que acontece? Olha como eu estou. A camisa já não dá. É barriga. É pneu, firelli de lado. Pneu, firelli do outro. Um pneu de trator lá frente. Então, eu tenho de cuidar da minha vida. Pernas doendo, passando por problemas de saúde. Então, sendo ameaçado. Que o pessoal da Uneb, depois que eu falar tudo aqui, vai fazer cara feia para mim. Vão lá no meu curso me dizer algumas, como fizeram da outra vez. E tem gente que até me ameaça. Então, é horrível. É horrível para mim. Então, vocês vão correr atrás. Mas, se eu tivesse sido eleito deputado, eu teria, sim, uma proteção. E eu teria uma equipe trabalhando com isso aqui para provar tudo. Mas, fui negado. Fui chutado. Então, cada um aí vai correr atrás da sua bomba. Agora, não precisa procurar advogado. Vou logo garantindo. Não precisa procurar advogado. Viu? Isso aqui, vocês conseguem tranquilamente na Defensoria e no Ministério Público. Só vou explicar aqui. Teria que chamar as 22, né? Pela lista lá, eu vi, ficou algumas meninas de fora. Das que ficaram dentro da Ampla. Não figurou com a nota da redação. Nem Ana Beatriz, nem Jamile Santos, nem Jéssica Andrade, nem Sara Leite. As meninas sumiram. Tem que dar o motivo por que elas sumiram. A mesma coisa, corrigiu a nota até 68,75. E por que não corrigiu a de André Alves, Jaqueline Cristina, Juliane Lima, Luísa Mayra, Renata Rocha, Cristiane Ribeiro, Érica Hermínia, Maiane Zayad, Raíssa Oliveira, Raíssa Sena, Vanessa Alves, Vanessa Liberato. Por que não corrigiu? Então, elas também querem saber o motivo. Então, gente, errado. Veio errado. Vocês têm que ver isso. Eu tô com a prova na mão só pra mostrar uma coisa, que o que eles pedem nas instruções do edital, eles não pedem na prova. Um candidato foi eliminado, né? Acha que foi eliminado, que o nome dele sumiu, na redação? Porque ele fez em letra de forma. Num edital, em momento nenhum, fala que não pode se fazer em letra de forma. É nem aceita. Vários vestibulares aceitam. Eles não aceitaram. Ah, botou na instrução aqui. Na instrução aqui, em cima da hora, você tentar mudar o que o candidato vem estudando há anos, não tem como. Gente, rapaz, não do edital. A Universidade do Estado da Bahia, o NEB, desenvolverá as atividades técnicas do certame. Então, a responsável é a UNEB. Esse negócio que apareceu aí, ó. Realização, FLEM Concurso. Realização, NEB e FLEM Concurso. Essa FLEM Concurso é a Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Isso aí é só pra enganar vocês. A responsabilidade é toda da UNEB. Por que não conta? Cusutec, cadê você? Vote! É, por quê? Cadê? FCC, por que não chamou FCC? Ia ser a IBFC, por que não botou a IBFC? Agora, pra ficar na mão da UNEB, pra fazer essa merda como fizeram em 2019? Então, vocês não têm competência pra fazer Enem, ou pra fazer prova do CFO. Não tem competência mesmo. A prova do CFO é coisa séria. É um emprego pro resto da vida. É um salário altíssimo, depois que o pessoal se forma. Altíssimo quer dizer 12 mil reais, pra um jovem tá ali dos primeiros anos ganhando, e depois que vira capitão, depois que vira major, vai ganhar muito mais. Quando assumir um comando, então respeitem os futuros comandantes da polícia, do corpo de bombeiros. Gente, no 1.4.1 fala, prova discursiva, redação aplicada a todos os candidatos, sendo avaliada apenas as redações dos candidatos com pontuação igual ou superior a 60 pontos obtidos no total da prova objetiva. Pronto, a gente já sabia desse regulamento, né? Aí, das vagas, 3.1, serão oferecidas 140 vagas, sendo 100 para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar e 40 para bombeiros. Mas vocês vão entender porque aqui tá o dobro, porque aqui é o placar do número de pessoas que terão direito a sua redação ser corrigida. 3.111, reserva de vagas para negros em atendimento à lei estadual 13.182. Se não sabe a lei 13.182, porque botou aqui. 3.113, das 100 vagas, ingressarão no primeiro semestre de 2023 os 42 primeiros candidatos PM masculino e oito primeiras candidatas PM feminino, por ordem de classificação. E no segundo semestre de 2023, os 43 candidatos PM masculino e sete candidatas PM feminino. Então, estão dizendo que vão chamar exatamente o número de vagas, apenas 15. Aí vem o quadro de vagas, como vocês estão vendo, logo na... Isso é toda a página do edital, nem apareceu o número da página. Página 4, né? Do edital. Aí vem 3.116. As 40 vagas do CBMBA serão preenchidas no primeiro semestre. Então, bombeiro, todo mundo entra de primeira logo. Da primeira etapa, provas de conhecimentos. Eu vou logo aqui para o 9.33. A prova objetiva será apurada na escala de 0 a 100. Para cada questão objetiva, será atribuído o peso de 1,25. Será reprovado e eliminado o concurso público o candidato que obtiver nota 0 em qualquer uma das disciplinas que integram as provas objetivas ou obtiver nota final inferior a 60 pontos. O candidato que não obtiver 60 pontos, ele será automaticamente eliminado do concurso. Prova discursiva. Atenção! Atenção! Página 20 do edital. 9.4.1. A prova discursiva, redação, será aplicada na mesma data e horário das provas objetivas e somente será avaliada a redação dos candidatos habilitados e melhores posicionados no total de pontos das provas objetivas, até o limite de duas vezes o número de vagas. Não se corrija a redação primeiro, não. Então, ó, somente será avaliada a redação dos candidatos habilitados e melhores posicionados no total de pontos das provas objetivas, até o limite de duas vezes o número de vagas, que é isso aqui. No item 3.1, tal, tal, tal. Incluindo os empatados, ó, incluindo os empatados na última posição. Então, exemplo mulher aqui, ó, 26 amplas teriam de ser corrigidas. Cota nem tem ideia. Porque eles não divulgaram um documento principal, que eu vou provar vocês aqui, que eles cometeram um erro, que vocês param o concurso e vocês vão ter de corrigir. Eles botaram o prazo de recurso aí pro dia 6 e 7. Então, vocês já entram logo com a Defensoria Pública e Ministério Público, que vai logo. Não será avaliada a prova de redação do candidato que estiver fora do número de dois candidatos por vaga ofertada, né, de acordo com o quadro que tá aqui, que é esse aí, ficando automaticamente reprovado, excluído do concurso pra todos os efeitos. É, mas a gente não sabe ainda. E outra coisa, tem questões que deveriam ter sido anuladas e não foram anuladas. E nós vamos entrar, mas aí não vai ocupar a vaga de ninguém, não. Aí é na Justiça, são mais candidatos que vão ingressar, né, comandante Paulo Coutinho, comandante Edson Bachezini, fiquem tranquilos, que eu vou dobrar isso aqui, ó. Vou mandar muita gente aí, porque fizeram a lambança. Tenho duas questões pra anular, já tenho tudo assinado, tudo embasado. Duas questões de história, duas de geografia, uma de direito. E tá em análise por uma professora da USP, doutora, uma doutora da Ufiba também, e mais uma doutora, mais uma mestre da UNB. Três professoras de português que ainda tão olhando umas quatro questões, a três, a seis, a onze e a quinze. Me procurem depois, todo mundo, quem vai entrar com esse mandato de segurança aí, que a gente vai arrebentar, viu? A prova discursiva, vou aqui, nove ponto quatro quatro. A prova discursiva, a redação, será avaliada em uma escala de zero a cem. Nove ponto quatro ponto cinco. Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a cinquenta pontos, sendo automaticamente excluído do concurso. O nome de algumas guerreiras que ficaram ali na ampla sumiu da lista. E como é que prova que tirou menos de cinquenta pontos? Por quê? Ficou numa colocação ótima na objetiva e sumiu o nome da lista. Tende a aparecer o nome da lista. Quer ver? Nós temos aqui, o que seria? Ah, foram os nomes que eu falei pra vocês nesse instante aí. Eu disse os nomes. Nove ponto quatro ponto doze. Será atribuída nota zero à prova de redação que? Foi escrita lápis, estiver em branco. Isso aí é por candidato que fez em letra de forma. Não fala no edital em momento nenhum que não pode fazer em letra de forma. Página 22. Nove ponto quatro ponto doze. Gente, me desculpe não poder estar respondendo todo mundo no WhatsApp. Tô com mais de mil mensagens. Seiscentos em um, quinhentos em outro, trezentos no outro. Por causa dessas lambanças que acontecem nesses concursos. Então o candidato aí, teve o problema da letra de forma, já disse a página 22. E nove ponto quatro ponto doze. O nove ponto sete ponto sete. Gravem bem esse número, parem o vídeo e vão olhar o edital. Para responder as provas, o candidato deverá obrigatoriamente ler as instruções escondidas no seu caderno de questão, sendo o único responsável pela sua interpretação, não podendo alegar em qualquer momento o seu desconhecimento. Mas esse caso aí que prejudicou o guerreiro, não é uma coisa que pode ser avisada na última hora. Ah, não pode fazer a redação de letra de forma. Não, isso tinha que ter vindo em edital. E eu já falei até com o desembargador, ele falou pra mim. Olha o pessoal que tem grupos aí em relação a essa briga do CFO. Me inclui 7199955500, que tá com problemas, que vai entrar com o bandado de segurança aqui. Aqui é do meu curso, 71988170069. Tô logo avisando. Só dizem que eu faço isso, que eu sou dono de cursinho? É. Tenho muitas famílias, muitos empregados que precisam se alimentar e alimentar sua família. Então, eu sou dono de cursinho mesmo. Nosso curso pro CFO começa dia 27 de fevereiro. Vai até 5 de janeiro de 2024. Por quê? Porque vai ter concurso do CFO, sim, em janeiro de 2024. Ah, e se não tiver? Se não tiver, eu lhe devolvo 100% do valor que você pagou em crédito pra você continuar fazendo outros cursos lá. Ou fazer o CFO de novo, ou o que você quiser fazer. Devolvo 100%, 100% do valor. Se você não conseguir, ou se não tiver a prova, eu lhe devolvo 100% do valor. E se você não conseguir a aprovação, se você não passar, eu lhe devolvo 50% em créditos. Pronto. Será que dá pra acreditar agora? Gente, aí continua. No 9.7.7, aí nós temos o 9.791, que fala na letra Z, na página 29. É eliminado o concurso quem não assinar a folha de respostas. A folha de redação nos campos próprios. Isso eu procurei aqui. Em lugar nenhum fala que tem de assinar a folha de resposta ou a folha de redação. Então isso teria de ser avisado pelo fiscal. Ah, mas estava no edital. Não. E onde está, muito difícil de se encontrar. Tem de ler um edital inteiro pra fazer a prova? E se as instruções da prova estavam ali? Então teve gente que esqueceu de assinar uma das folhas. Então já sabe que a gente vai entrar na justiça e ganhar como ganha no passado de dois candidatos. No 10, cuidado, do processamento dos resultados da etapa. Prova de conhecimentos. No 10.1 fala, ordenação dos... Ó, primeiro, contagem de pontos dos candidatos das provas objetivas. Gravem bem esse. Atenção, atenção, atenção. Aqui que tá bomba, ó. Do processamento dos resultados da etapa. Prova de conhecimentos. 10.1. A apuração dos resultados da primeira etapa. Prova de conhecimentos. Adotará os seguintes procedimentos. A. Contagem de pontos dos candidatos das provas objetivas. B. Eliminação dos candidatos que obtiverem zero em qualquer uma das provas objetivas. C. Aplicação dos pesos. Nem peso teve na prova. Idiotice. D. Cálculo da nota final da prova objetiva. Beleza. E. Eliminação dos candidatos que não obtiverem 60 pontos nas provas objetivas. F. Atenção. Ordenação dos candidatos por ordem decrescente dos pontos obtidos nas provas objetivas. Ordenação dos candidatos por ordem decrescente dos pontos objetivos. Não. Eles colocaram lá por ordem alfabética. Você não sabe se você tá concorrendo na ampla ou na cota. Ninguém viu. Ninguém sabe. Como é que eu vou fazer a lista oficial mesmo se eu não sei quem é ampla, quem é cotista. Ainda não tá por ordem de colocação. Tá por ordem alfabética. Essa ordenação tem que ser feita por eles. A galera fez aí, mas não. Tem que ser feita por eles. Porque quando você manda pra mim, eu não sei quem é cota. Então, ó. Aqui já para o concurso. Já sabe. Segunda-feira é aqui. Entre em contato que eu passo essa orientação toda. Página 29. Item 10. 10.1. Letra F. Aí vem. Seleção dos candidatos que obtiveram as maiores pontuações na proporção de candidatos por vaga. De duas vezes, né? Na proporção de dois candidatos por vaga para avaliação das provas discursivas. Nem apareceu essa relação. Já apareceu com nota somada. Já vai pra letra L. Cálculo da nota final das provas de conhecimentos pelo somatório da nota das provas objetivas e das provas discursivas. Eles pularam tudo e foi pra letra L. E tem outra coisa. Na hipótese de igualdade, nota final. Nota final. Depois que somar a prova objetiva com a discursiva. Para fim de desempate. Após a observância do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741 de 1 de outubro de 2003. Estatuto do idoso. Sucessivamente o candidato obtiver. Para PM. Maior pontuação na disciplina língua portuguesa. Depois ciências humanas. Depois direito. Depois matemática. Letra E. Ter exercido função de jurado. Letra F. Mais idade. Então vai o mais velho. Para o bombeiro. Maior pontuação em ciências humanas e naturais. Depois língua portuguesa. Depois matemática. Depois direito. Depois ter sido jurado. No período tal, tal. E a letra F. Mais idade. Então. Vocês já viram. O critério de desempate. É só aonde? Depois da nota final. 10.6. Os candidatos habilitados no concurso público serão classificados por ordem decrescente de nota final. E serão convocados para a segunda etapa do certame. Que aí já é exame médico-odontológico. Avaliação psicológica. Está na página 30 esse. Na proporção de 1.5 candidatos por vaga. Então só vai chamar na hora. Corrigiu a redação duas vezes. Mas só vai chamar agora para as próximas etapas. 1.5 candidatos por vaga ofertada. Em vez de ser duas vezes. Eles vão transformar em 1.5. Vai eliminar 25% dos candidatos aí. Os demais candidatos não contemplados pelo corte de 1.5. Candidatos por vaga. Serão automaticamente eliminados do certame. Então quem apareceu na lista ali. Está pensando que já está dentro? Não está não. Será eliminado do certame. Então temos de ver isso tudo direitinho aí. E nota de corte. E lógico. Quem entrar depois com as questões que vão ser anuladas na justiça. E eu prometo que a gente vai jogar duro. No subjúdice. Tenha certeza que vocês não vão tomar a vaga de ninguém. Nem atrapalhar. Vocês só vão somar a corporação. Vão ajudar a corporação a crescer mais. Aí já vai para os exames médicos. Tem uma coisa aqui que ele fala. Dos recursos. Ao resultado 13. 13.11. Serão admitidos recursos. Ao resultado pré-eliminado. Da primeira etapa. Prova de conhecimentos. Prova objetiva. Gente. Ninguém pode entrar. Entrou com recurso. Todo mundo foi definido nesse último recurso agora. Em relação a cotagem de pontos. Porque eles não permitiram você ver o cartão de resposta. As outras bancas. Permite. Manda você imprimir para conferir. Você ó. Fica por dentro de tudo. A FCC vai liberar agora. Para a PM. Todo mundo vai ter seu cartão de resposta. E vai poder imprimir. Todo mundo vai ver sua folha de redação. E vai poder imprimir. Agora. É a Uneb toda poderosa. Diz que você não pode. Como é que você vai entrar com recursos? É. Não. Eu fiz mais pontos. Eles indeferiram todo mundo. Tem gente que tem certeza que marcou a questão. Não. Então não existe isso. Gente. Não existe. Eu não sei nem o que é que eles estão ferindo aí. Mas está errado. É. 13.2 fala. Após a análise dos recursos do gabarito. Divulgado que poderá ser ratificado ou não. Será feita a publicação do gabarito definitivo. Beleza. O do gabarito eles mexeram. Mas. Aí vem o 13.2.5. Na página 34. Os arbitrários falam. 13.2.5. Não será admitida a revisão. Ou vistas. Da avaliação da prova discursiva à redação. 13.2.6. A banca examinadora constitui única instância para recursos. Sendo soberana em suas decisões. Razão pela qual não caberão recursos adicionais. E cale a boca e engula que vocês não representam nada. Vocês são apenas os bestas que gastaram dinheiro com cursinho. Gastaram fortuna aí comprando curso online. Fazendo curso opção. Fazendo qualquer outro curso. Sacrificaram horas de estudo. Dois anos na luta aí. Três anos na luta. Se inscreveram. Pagaram taxa de inscrição. Mas não tem direito a nada não. Fica calado. É isso que eles estão fazendo com vocês. E comigo também. Só que agora eu votei assim. O merdinha de um professor. Antes eu assustava eles. Que eles achavam que eu ia ser deputado. Aí estavam com medo. Então vocês têm de procurar. Viu? Corra atrás. Não vou correr atrás. Porque como eu falei a vocês. Preciso de uma férias. Eu votei de descansar um pouco. Depois dessas lutas todas aí. Todos homologados serem convocados. Tudo que a gente fez. E como eu falei a vocês. Não vale a pena eu estar lutando. Porque depois a única coisa que eu tomo. Estava na frente da Uneb. Dois guerreiros estavam falando. Nem viram. Ali seu professorzinho. Só que eu tinha feito a vota. Ele não me viu. Ali. Só vem aqui para pedir voto. Só vem aqui para pedir voto. Pô. A prova da Uneb agora. Já tinha passado eleição. Quando é que vai ter eleição agora? 2024. Eu disse que eu estou ali só para pedir voto. Então. Pede ao dono do seu cursinho. Tem donos de cursinho aqui que é major. Tem donos de cursinho. O cursinho da cavalaria. Concurso excelente. Tem o pessoal de conquista. Reúne todo mundo aí. Manda todo mundo brigar. Que eu estou cansado. Eu não aguento. Vai ficar oito, seis horas esperando. Sentado ali na Saeb. Para falar com o secretário. Ou com alguém. Já fui três dias seguido. E só fui atendido no terceiro. No finalzinho. Então eu não aguento mais. Eu tenho minha vida. Eu tenho minhas empresas. Eu tenho de cuidar. Além do curso. Eu tenho editora. Além da editora. Eu tenho restaurante do Canadá. Eu tenho filha. Eu tenho vida. Pelo amor de Deus, gente. E vocês não acreditaram em mim. Não me botaram em lugar nenhum. Eu não posso fazer nada. Mas eu posso orientar vocês. Mostrar onde está o erro. Fazer os pareceres. Assinar. Indicar meu jurídico. Para a parte que é jurídica. Isso aqui não é jurídico. A parte jurídica é a anulação das questões. Que a gente está jogando duro aí. E no mais. É isso aqui. Vocês terão. No item 18 do cronograma. Página 41. Ele fala assim. Publicação das notas das provas objetivas de conhecimento. Dia 25. Prazo recursal das notas das provas objetivas. 26 e 27. Todo mundo que fez esse recurso foi indeferido. Aí o 22. Recurso da publicação das notas da primeira etapa. Essa que rolou agora. 6 e 7. Segunda e terça-feira. Vocês podem entrar com o recurso. Vai ser indeferido também. Que eles vão tirar onda com aquela de vocês. Que como é que você vai provar alguma coisa que sua redação merece nota melhor? Não tem como provar. Então, gente. Triste. Triste mesmo. E nós temos de bater. Peguem o vídeo. Assistam com calma. Comentem. Me botem nos grupos de vocês aí. Eu vou tirando todas as dúvidas. Viu? Eu só, como eu falei a vocês, eu só não vou tomar a frente de ir pra Defensoria Pública dessa vez. Ir pra Ministério Público. Ir pro Tribunal de Justiça ali no Centro Administrativo. Falar com os desembargadores que eu tenho um respeito enorme. Falar com o comandante da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho. Que eu tenho um super respeito. E todos os outros coronéis que comandam outras partes do Departamento de Ensino. Todos. Também gostaria de... O Coronel Adson Machazini. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa de outro mundo. Então, eu não vou poder estar mexendo. Mas eu posso estar orientando vocês a mexer. E vou estar torcendo. Se eu ver que não vai andar, eu venho lá do Canadá correndo e dou uma batida. Mas eu sei que depois eu vou tomar na cara de novo. Porque todo mundo vai dizer. Se tiver uma outra eleição daqui a quatro anos. E se eu estiver vivo. Aí vão dizer. Aí, ele só fazia porque é candidato. Sem entender que eu queria só ter sido eleito. Por um motivo. Poder agora ter voz. Jogar duro e fazer acontecer. Agora eu não tenho voz. Agora eu vou ter a ser o merdinha do professor do curso opção. Jus Silvio Pena. Só esse. O maluco do olá pessoal. Do a vida é dura pra quem é mole. Então. E o curso opção aí. Quem quiser se preparar pro CFO. Vambora. Vambora se preparar. Que eu dou garantia de 100% se o concurso não tiver. Devolvo 100% do seu valor. 100%. Viu? Em créditos. Pra fazer outros cursos. Entendeu? Mas você fica com o módulo. Fica com tudo. Sai tudo de graça. As aulas. Tudo. Um ano de curso. Imagine. Quem quer passar no CFO. Tem que estudar um ano. E a gente tem um curso remoto. Remoto não é AD. Não. Não é o gravado. Não. A gente tem presencial e EAD. O presencial se assiste lá. O EAD no dia que você não pode ir. Se assiste de casa. Mas você tem o remoto. Que é o professor e você. É maravilhoso. Ele tá fazendo agora pra PM Rio Grande do Norte. Eu tô botando em todos os grupos aí. Assistam. Pra vocês verem como é que funciona. E veja se é bom. Você em qualquer lugar do Brasil. Então firme o best-in-dise também. Mais uma vez. Corram atrás. Não deixem tirar seus sonhos de jeito nenhum. Vocês fizeram por merecer. Não aceitem serem trapaceados e enganados. A vida é dura. Pra quem é mole. Então vamos pra cima deles. Camara! Não aceitem serem. Não aceitem.